Há três coisas que nós temos que ter em atenção se queremos atingir resultados. É o treino, a alimentação e o descanso. A maior parte das vezes o que acontece é que nós nos focamos muito no treino e na alimentação e descuramos um bocadinho o descanso. Não pode. O descanso é tão importante quanto o treino ou quanto a alimentação. Porque é a fase anabólica do nosso dia. Portanto, é importante o descanso para que o corpo recupere e melhore aquilo que tivemos a treinar. É tão importante quanto as outras duas. E se cumprirmos as três, então aí sim atingimos resultados.